Bom dia, saúro aí Aí ó Já deu o acabamento das portas, tem dica no mostro aqui né Olha aí as portas Que beleza que tá aí Umadinho, invenizado Pintadinho Agora A ureia da ruma da jaquilha ali ó Olha aí A gente não inserou ele ainda não Só poliu ele né Aqui a jaquilha aqui Romando aqui Restaba de IP aí Revestindo ali Só tô trabalhando aqui ó Maravilha Ficando Aí dá um rematezinho aqui É pra poder Terminar logo Aqui a porta Aquela parede de pedra né Esse aqui é um negócio de fazer a horta né A gente vai usar eles né Fazer os temperos Pelo menos um a gente vai usar Tem dois Aqui descendo as pedras aqui Vai fazer outra parede aqui ó Bem aqui igual aquela ali ó Que pedra lá da fazenda da minha mãe lá Olha que beleza Olha que as pedras bonitas Olha ali Verdona tá aqui Verdona é guerreira nossa aqui Aqui nosso piqueiro Vim com a doina Hoje tá corrido menino Maionese Cenorinha aqui Render pasta Maravilha Maravilha Gente hoje foi corrido aqui Jogador Vim com a tendia do Vila Nova Cairatinho bem que afixado Cairatinho bem que afixado Cairatinho Tavo Tavo Tijoada Cairatinho Pequira Batata coragem Aqui Almoço Maravilha Maravilha Espaguete Alho Ótima Banana Surpresa Olha o piatinho Aqui Está dando Um peixinho Olha aí Maravilha Olha a nossa chapa aí, olha que beleza Hoje é o Vila que está almoçando aqui, é o Vila Comissão do Vila Nova Olha o Alain Mineiro, Alain Mineiro, manda um abraço pro pessoal Tá aí o grande jogador do Vila, valeu, obrigado Jogadores do Vila acabaram de chegar pra jantar aqui no restaurante Cheiro Verde Já é uma tradição do restaurante Cheiro Verde Aqui em Corá, recepcionar os jogadores de futebol que vêm na cidade Já acontece isso há muitos anos Boa noite pessoal Jantar hoje feito para os jogadores do Vila Nova Que vieram jogar contra o Iporá Jantarzinho caprichado no padrão do restaurante Cheiro Verde Que o mundo já conhece Franguinho aqui Delícia Bom dia, só o ouro por aí Vou fazer um franguinho cheiro verde hoje aqui com laranja Olha aí, vamos temperar aqui, dar os temperos aqui Pus um pouquinho de creme de cebola, ervas finas, caldo de galinha, sal, pimenta do reino, alho batido Vamos colocar aqui, temperar o nosso frango Aqui um copo de pelo menos 250 ml de caldo de laranja Aqui está a cebola que eu vou montar e a batatinha crua aqui, a miudinha, ó Tá cruazinha aqui, tá? E vou pôr um pouco de tomate também aqui, cortado grosso, tá? Aí vou explicar pra vocês direitinho aqui Olha aqui, ó O frango está temperado aqui, né? Vou colocar o laranja Aí nós vamos colocar ele aqui, ó Na coba Ele é bem fácil de montar Olha aí Agora vamos colocar as batatinhas Olha aí Coloquei a batatinha Agora vamos colocar um pouquinho de tomate Mais batatinha Cebola aqui, ó Cortado bem grosso Aí vamos agasalhar ele aqui, ó Vou colocar mais um pouquinho de caldo aqui, né? Ficar bem caprichado aqui, ó Vai dar duas formas, né? Então Vamos deixar uma aqui, ó Bem no jeito aqui, ó Olha aí Vai jogar um azeitinho agora Olha aí que beleza A gente vai pôr umas laranjas aqui cortadas, grossa Pra assar junto aqui, ó Dá um sabor, meninos, aqui Pra você não ter noção Colocar o papel alumínio, né? Pra colocar no forno, ó Aí vamos envelopar ele aqui, ó E eu vou fazer um chuchu Tem tempinho que eu não passei ele Pôs a margarina aqui, né? Agora eu vou jogar um chuchuzinho Pra refogar um pouquinho aqui Um chuchu ao creme Muito bom Tá? Aí eu ponho um creme E põe um pouquinho de milho congelado Um milho de dente eu uso aqui Muito bom Vou refogar aí Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aí um alho embatido, né? Vou colocar um pouquinho aqui Vai dar uma refogadinha nele aqui Vou jogar uma cebola também Pôr um pouquinho de meio do reino, né? Assim, um salzinho temperado De novo outro que eu uso aqui Olha aí Beleza Vou jogar uma cebola também É bem simples de fazer Muito gostoso Aí eu vou pôr uma aguinha Pra ele ferver ele aqui a pouquinho Ele dá uma cozinhadinha É muito rápido, né? Pra cozinhar Vou pôr um pouquinho de água Pra cozinhar ele, né? Rapidinho ele cozinha Aí eu já vou secar a água aqui Cozinhada Vamos fazer aqui, ó Vou pôr um pouquinho de creme de cebola Aqui agora Tá cozidinho Agora vamos pôr o molho branco aqui, ó Olha aí Eu não tinha milho Milho congelado não veio pra cá Depois eu vou Toda hora eu vou fazer Eu vou colocar o milho Mas você pode pôr um milhozinho aqui Ficou meio ralinho Vou dar uma engrossadinha nele Tá? Aqui, ó Deu uma engrossadinha Ficou bem cremoso Aí, ó Agora vamos colocar um pouquinho De parmesão Olha aí Beleza Só o ouro aqui, meu povo, ó Aí semana que vem Nós vamos lançar nosso vídeo Da no canal do YouTube, lá Aí deu Viu? É o meu nome, lá O Edna Neve de Barros Aí eu vou estar avisando aqui Pra vocês aqui Viu? Só o ouro Olha aqui Nossa chapa Só o ouro aqui Olha que beleza Comenta o biquinho Aterraba Molho verde Churrião branco Mionese Cebola Cebola Coloca Olha aí Maravilha O ouro Só o ouro aqui, meu povo, ó Fácil O ouro de bico O ouro de padorna Branco Mozinho Copa de piqui Olha aí Tropeiro Calça Feijoada Olha aí O creme de juju Olha o franguinho com laranja aqui Coça do coxa As almôndegas Batata saute Olha aí Banano Peixinho Olha aí Que maravilha Saúro aqui Saúro aqui Tchau Tchau.